Fala aí, galera! Beleza? Então, mano, eu vim aqui pra gravar o Pixabondark de... Na verdade, é de amanhã, né? De hoje, que vocês estão vendo hoje, mas eu tô gravando ontem. Pera aí, do que eu tô falando? É, você tá bugado, Rafa. Então, então, o vídeo que vocês estão vendo hoje, eu gravei ontem à noite. Beleza? Tá aí, só isso que vocês precisam saber. Mas o server, ele tá off-lighting. Já tem umas 5 horas. Mais de 5 horas, mano. Então, mano, é... É... Brasil Hosting, né, mano? Esse... Não tá muito bom. Cara, na moral, vão lá no Twitter, no Facebook do Brasil Hosting. Véi, fala pra resolver, mano. Fala assim, mano, olha só. Equipe Extreme tentando gravar e não consegue. Velho, e não é um servidor, não. Tem mais de 5. Sim, mano. Porque esse servidor aqui, galera, é do que... Quase que eu mostrei o IP. É do que box, mano. E... Não tá funcionando. Mas, em compensação, tem vários videozinhos aí de GTA e, mano... Tão bom. Ó, quinta-feira? Não. Começou aqui. Esse daqui vai ao ar dia 28, 29, 30, 31, 30... 31? Dia 1º, dia 2. No dia 2 de dezembro, já começam os vídeos com a Facecam, mano. Então, fiquem espertos aí, porque... Eles vão levar um susto. Pois é, mano. Deixa eu até mudar o meu papel de parede aqui, porque... Porque... Deixa eu botar aqui o... O Goku. É, beleza. O Goku. É nóis. Então, galera... Sinto muito que não vai ter vídeo de Pixel, não, porque eu tentei, mano. A culpa não é minha. Eu tô aqui pra gravar, mas... Não tá dando certo, mano. Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui? E é isso aí. Mas cola aí no canal, que vai ter mais vídeos. Cola aí no canal do Mano Milk, que ele tá trazendo outro vídeo também. Também. Mas no Dobex aqui também, véi. Vai ter altos vídeos aí dos outros, enquanto tiver esse problema. É isso aí. Mas lembrando aí, entra lá no Twitter dos caras, véi. Fala aí, equipe Xtreme tá querendo... Tá querendo jogar, pô. Tá querendo gravar vídeo pra vocês. Pois é, mano. E olha... Uma das metas que eu queria fazer... É... É... Lendo comentários... Aqui... Do YouTube... Calma aí, que... Beleza. Tá aqui... Rapá... Lendo comentários aqui... Do YouTube... Com a Facecam, mano. Então... Ó... Vocês... Ó... Vídeo de GTA, vocês não estão comentando. Vídeo de Minecraft, vocês estão comentando bastante. Então, vamos começar a comentar mais aí. Porque, cara... Eu leio todos os comentários. Beleza? Eu leio. Então, não deixe de comentar. Então, é isso aí. Quer falar alguma coisa, Renan? É... Deixa o like. Deixa o like no canal desse cara aqui, ó. Milkshakeson. É top esse cara aí. É extremo, só. Tipo, você entra no canal dele, tá ligado? Você vai aqui no... No último vídeo que ele enviou. Comentário. Que foi esse... Escape épico aqui. Day by Daylight. Amanhã já deve estar diferente que amanhã já deve ter ocupado. Aí, você vai e clica nesse íconezinho aqui, ó. Beleza? Nesse daqui, ó. Filandre. Tá falando... Mentira, galera. Mentira, mentira, mentira. Clica no outro. E deixa o comentário assim. Hashtag Milk Bolado. Isso aí. Bolado. Derreu o hashtag. Não, não, não. É duas hashtags. Hashtag Milk Bolado. Espaço. Hashtag Rafa Bolado. Beleza. Deve saber. Então, é isso aí. Sem mais delongas. Falou. E fui. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho